Utilizar a ciência, a tecnologia e o conhecimento para recuperar áreas degradadas dos diversos biomas brasileiros. Esse é o objetivo do programa Regenera Brasil. Renovar a natureza, preservar a fauna e a flora e proteger a biodiversidade. São os objetivos do programa Regenera Brasil. A utilização de ciência, a utilização de tecnologia, do conhecimento para analisar quais são as melhores técnicas, qual é a metodologia a ser utilizado para a recuperação de áreas degradadas em um dos diversos biomas do Brasil. O Instituto Mata Atlântica vai contribuir com o programa utilizando técnicas científicas para ajudar nesse processo de regeneração de áreas degradadas. Vão desde um leque de você plantar mudas de árvores, de árvores diversificadas que ocorrem no local de preferência, até você simplesmente deixar a natureza fazer o seu papel, que é a chamada regeneração natural, às vezes simplesmente isolando uma área. Outro parceiro é o Museu Emílio Gildin, que está localizado na área oriental da Amazônia brasileira, onde se concentra o maior e mais antigo processo de desmatamento e vai avaliar uma região em Paragominas, no Pará. O Paragominas reúne essas diferentes experiências, que são desde uma recuperação de uma área de floresta degradada, mas que ainda era floresta, mas que precisa ser melhor composta para melhor realizar os serviços ambientais, até essas áreas que foram completamente degradadas, inclusive com o solo removido por conta da mineração. Obrigado. Obrigado.